Olá, boa noite alunos da terceira série do Ensino Médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje é a nossa última aula da retomada de conceitos, isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre probabilidade. Já ouviu falar disso? Probabilidade? Bom, eu acho que já. Falam bastante disso no nosso dia a dia, né? Então, vou pedir para vocês separarem alguns materiais aí para acompanhar a aula. Lápis, borracha, caneta e folhas para anotação, ok? Lembrando que essa aula de hoje tem relação com a última aula. Então, vocês vão ver que eu vou repetir alguns conceitos que eu falei na última aula e se você assistiu, você vai falar, nossa, eu lembro bem disso, tá bom? Conto com a presença da professora Inês para me ajudar no chat. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, boa noite. Boa noite a todos os alunos, pais e professores que nos acompanham nas aulas de Matemática da terceira série do Ensino Médio. Sejam bem-vindos. Alunos, participem lá do nosso chat. Façam as continhas aí nas suas folhas, no seu caderno e mandem as respostas lá para nós. Mandem as suas dúvidas também, ok? E eu vou passar tudo para a professora Roberta, é claro. Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, vou pedir para colocar, por favor, o primeiro slide aí na tela sobre espaço equiprovável. Então, se você lembrar da última aula, nós estávamos falando sobre experimento aleatório, espaço amostral. Lembra disso? Quantidade de termos do espaço amostral. Então, a gente tinha lá, experimento aleatório, era o que ia acontecer lá no momento, ia lançar um dado, ia lançar uma moeda, certo? Esse era o experimento aleatório. Aí a gente tinha o espaço amostral, que a gente representava pela letra ômega, que está aí no texto, no comecinho do texto tem essa letra grega, que é o ômega. O que era o espaço amostral? Eram as respostas possíveis para aquele experimento aleatório. Então, se a gente ia jogar uma moeda, era a cara e coroa, que são as faces da moeda. Se a gente ia jogar um dado, era do número 1 até o número 6, e assim por diante. Lembra? E a gente tinha o n de ômega, que era a quantidade de elementos do nosso espaço amostral. Quando a gente fala em espaço equiprovável, a palavra equiprovável, o equi é de igual e provável vem de probabilidade. Então, o equiprovável é quando cada um dos elementos do espaço amostral tem a mesma chance de sair na hora que a gente escolher ele. Então, pode estar escrito assim, ó, mesma chance de ocorrer. Então, é a mesma chance de acontecer ele. Quando a gente está falando de espaço equiprovável, a gente está falando daquele termo que eu usei na última aula, do não viciada. Não sei se vocês lembram disso. Lançamento de uma moeda não viciada. Então, quando a gente tem uma moeda não viciada, a gente tem um evento equiprovável, um espaço equiprovável, desculpa. Esse espaço equiprovável é o quê? A chance de sair cara e a chance de sair coroa é a mesma. Então, no lançamento de uma moeda, cara e coroa tem a mesma chance de sair. E quando a gente fala de um dado não viciado, as faces do dado que vão de número 1 até o número 6, claro que no dado normalmente está com aquelas pontinhas, aquelas bolinhas representando o número 1 até o número 6, mas as chances de cair do número 1 até o número 6 é a mesma. Por isso que a gente fala que o dado não é viciado. Então, é um espaço equiprovável. Tem a mesma chance de sair. Então, se você jogar, tem a chance de sair qualquer número. Não vai ser sempre sair o mesmo número. Tudo bem? Bom, continuando. Põe, por favor, o próximo slide que fala sobre probabilidade. Esse mesmo. Então, probabilidade. A probabilidade de um evento E ocorrer é dada pela razão entre o número de resultados favoráveis do evento, que é o NE, pelo número de resultados possíveis, que é o N ômega. Então, respira. Quando você vai calcular uma probabilidade, vou pedir só para vir aqui comigo para mostrar. Quando a gente vai calcular uma probabilidade, a gente vai ter uma razão, ou seja, uma divisão entre dois números, o NE e o N ômega. Quem que é o NE? Quem que é o N ômega? O que é ômega? O que é E, professora do céu? Calma. Ômega, como a gente já trabalhou na outra aula, é o espaço amostral. Então, lançou a moeda, cara e coroa. Lançou o dado, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso é o espaço amostral. O N ômega é a quantidade de elementos do ômega. Então, a moeda tem dois elementos. Então, o N ômega vai ser dois. Falei certo. Cara e coroa. Sim? Muito bem. E o dado? São seis respostas diferentes. Então, o N ômega vai ser seis. Então, esse número de baixo é a quantidade que a gente tem de elementos no nosso espaço amostral. Tudo bem? Aí você vai ter um evento, alguma coisa que está acontecendo, que a gente vai pegar a resposta dentro desse ômega. Então, eu vou direcionar dentro do ômega, vou falar, eu quero que você pegue números maiores que três. Eu quero que você pegue números pares. Eu quero que você pegue só face cara. Ou eu quero duas caras. Eu vou te direcionar para o evento que eu quero. Esse evento vai estar dentro desse espaço amostral. Vai ser uma quantidade lá dentro. E aí você vai olhar quantos são. Então, vai ser o N do E. Então, em cima você vai ter a quantidade de chances de sair este evento, dividido, o número de baixo, pela quantidade de opções que a gente tem no espaço amostral. E aí você vai dividir isso, vai ser a probabilidade. Ok? Então, é uma divisão entre dois números. Claro que quando a gente fala em probabilidade, pode representar com fração, com número decimal, e o que é mais comum com porcentagem, que é o que a gente vai fazer hoje. Tudo bem? Vamos voltar para o slide só para eu reler. Então, está falando lá que a probabilidade é a divisão, é a razão entre os resultados favoráveis e os resultados possíveis. Ou seja, P igual N do evento, que é a quantidade de elementos do evento, dividido sobre N de ômega, que é a quantidade de elementos dentro do nosso espaço amostral. Tudo bem? O E, como está escrito aí, é o evento, e o ômega é o espaço amostral. Muito bem. Vamos, então, entender isso melhor? Vamos para um exemplo que eu acho que fica muito mais visual? Então, por favor, o exemplo 1 na tela. Vamos ler com calma. Vamos analisar o que é cada informação desse exemplo, para a gente poder resolver o exemplo. Tudo bem? Então, está escrito lá. Calcule a probabilidade, então, aquele valor do P, que é aquela divisãozinha, de se obter a face cara, voltada para cima, no lançamento de uma moeda não viciada. Então, vou pedir para vocês virem aqui comigo. A primeira pergunta sempre, quando a gente vai falar em probabilidade, é pensar. Qual é o nosso experimento aleatório? O que está acontecendo ali? A gente está lançando um dado, lançando uma moeda, pegando uma bola de uma caixa, o que a gente está fazendo? A gente não está falando sobre o lançamento de uma moeda? Então, o nosso experimento aleatório é o quê? Foi o que a gente fez na última aula, né? Lançamento do quê? De uma moeda. Muito bem. A gente foi lá e lançou a moeda. Quando a gente lança a moeda, o que pode aparecer? Ou vai aparecer cara ou coroa. Como que a gente representa isso na matemática? Toda vez que aparece cara, a gente usa a letra C. Toda vez que aparece coroa, a gente usa a letra K. Tudo bem até aqui? Cara e coroa. Muito bem. Então, a primeira pergunta que a gente fez, qual era o experimento aleatório? Depois que a gente pensou no experimento aleatório, a gente vai pensar no espaço amostral. Quais são as possíveis respostas quando a gente joga a moeda? Eu já falei ali, né? Cara e coroa. Então, na hora que a gente lança uma moeda, a gente só tem duas opções. Ou vai sair cara, ou vai sair coroa. Ou sai coroa e cara. Tanto faz, mas ou cara ou coroa. Tudo bem? Quantos elementos nós temos aqui? Dois. Então, o N de ômega é dois. Até aqui você tinha que saber pela aula passada. Sim? Aqui a gente já sabe que na probabilidade, o número de baixo vai ser o número dois. Porque é a quantidade que a gente tem no espaço amostral. Agora, olhando para esse espaço amostral, a gente vai ler o enunciado de novo. Enunciado de novo. Falei muito rápido. Para a gente saber qual é o nosso evento. Vamos lá. Qual é a probabilidade de se obter a face cara voltada para cima no lançamento de uma moeda não viciada? O nosso evento é aparecer a face cara. Então, o evento é aparecer cara. Como que eu vou representar isso dentro do evento? Cara. Sim? Quantos elementos a gente tem aqui? Não é um só. Então, desses dois, eu estou pedindo um só. Então, meu NE vai ser um. Tudo bem até aqui, gente? A gente tinha o espaço amostral. Dentro desse espaço, eu peguei uma parte dele. Sim? Agora, a gente vai para a probabilidade. Então, como que vai ser a nossa probabilidade? Vai ser a divisão entre o valor do evento, quantidade de termos no evento, pela quantidade de termos no espaço amostral. Nosso evento é sair cara, só tem uma opção. Então, o número de cima é o número um. E o total que a gente tem, que é o nosso espaço amostral, são duas. Então, a gente tem a probabilidade é um sobre dois, ou meio. Então, às vezes, quando vocês fazem exercícios de probabilidade em vestibulares, ENEM, coisas do tipo, você encontra alternativas que têm fração. Então, se você encontrar alternativas que têm fração, você sempre vai tentar deixar a fração na forma irredutível, na forma mais simples. Que, no caso aqui, não dá para simplificar. Essa seria a resposta em fração. Ah, professora, mas também pode aparecer em decimal, que é o número com vírgula, quando a gente divide o número de cima pelo de baixo? Sim. Então, vamos dividir o de cima pelo de baixo. Um real dividido para duas pessoas. Um real para duas pessoas, esse dá para fazer de cabeça, né? 50 centavos, que a gente pode representar como 0,5 ou como 0,50. Eu vou sempre indicar você a pensar em duas casas aqui, tá? Claro, que se você estivesse fazendo um vestibular, a resposta seria 0,5 se fosse em decimal, que tivesse alternativa. Fração seria 1 sobre 2, em decimal 0,5. Esse zero não ia estar ali. Por que eu coloquei o zero? Claro, porque eu quero transformar em porcentagem. Aí você vai falar, professora, não lembro. Eu lembro que porcentagem tinha aquele símbolozinho, mas não lembro o que tem a ver com isso aí. Porcentagem, a gente está falando em alguma coisa por cento, por 100, dividido por 100. Então, na verdade, é escrever essa fração ou esse decimal sobre 100. Se você estivesse na fração para escrever sobre 100, você teria que multiplicar em cima e embaixo por alguém, para que embaixo fique 100. Então, duas vezes quem vai dar 100? Duas vezes 50? Então, você multiplicaria aqui por 50, para ficar em 100, e multiplicaria em cima por 50, ficaria 50 sobre 100. 50 por 100. 50 por cento. Deu para entender? Vou fazer aqui. Você quer transformar embaixo em 100, porque é por cento. Aí você pensa, por quem eu multiplico para dar 100? Ah, por 50. Então, em cima por 50, ficaria 50 sobre 100, que é 50 por cento. Ah, professora, mas tem como eu fazer isso já olhando para o decimal também? Tem. Para fazer do jeito mais prático, é você pensar que essa sua vírgula vai estar se deslocando duas casas. Porque quando a gente tem dividido por 100, a vírgula se desloca duas casas. Então, essa vírgula teria que vir aqui. Por isso que eu coloquei o zero. Então, aqui dá de qualquer jeito 50%. Então, respira. Vamos retomar, porque eu vou passar uma atividade. Então, respira. Primeiro, eu vi no enunciado que a gente ia lançar uma moeda. Então, pensei quem é o meu experimento aleatório. Não quer anotar, não precisa na hora que estiver resolvendo. Mas pensa. Qual é o seu experimento aleatório? O que eu tenho para pensar ali no exercício? Ah, é o lançamento da moeda. Ok. Espaço amostral. Esse você tem que anotar. Qual é o meu espaço amostral? Quais são as possíveis respostas para o lançamento de uma moeda? Ah, professora, cara e coroa. Duas respostas. Então, o N de ômega é 2. O que eu estou querendo ver no exercício? Sair cara. Então, cara, a gente tem uma opção só. Então, uma de duas. Então, a probabilidade é uma em duas. Uma em duas é metade. 50%. Sim? Transformei em decimal dividindo. Ou contei aqui, andando a vírgulazinha, duas casas, 50%. Ou mexi com frações equivalentes. Tudo bem? Vou pedir para colocar a resolução na tela para eles tirarem o print. Isso mesmo. Tira o print. Porque agora eu vou passar uma atividade bem parecida com essa, tá? Muito bem. Atividade 1 na tela. Calcule a probabilidade de se obter a face coroa voltada para cima no lançamento de uma moeda não viciada. Professora Inês, quanto tempo eles têm para fazer essa atividade? Professora Roberta, eles terão três minutos. E lá no chat, eu quero que você me dê a resposta. Seja em fração, seja em decimal ou em porcentagem. Ok, pessoal? Ah, eu quero que você dê as três respostas, tá? Eu já sou bem mais exigente. Ela falou um, outro, outro. Eu quero as três. Tenta colocar as três para mim lá, tá bom? Vamos ver quem coloca as três, professora Inês? Vamos sim. Então, voltamos daqui três minutos. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, voltamos do chat Vocês conseguiram colocar a resposta desse exercício? Qual é a probabilidade? Colocar infração, decimal Porcentagem, os três Professora Inês, conta tudo Professora Roberta O chat bombou desde o início Primeiro Alguns alunos estavam colocando só as porcentagens Depois Quando eles viram que vários Estavam colocando as três respostas Eles responderam de novo lá no chat Achei muito legal Entre todo mundo que respondeu Colocou as três respostas Meio, 0,5 Ou 50% Nós temos O Matheus A Yasmin O Breno O Vinícius O Lucas A Mariana A Nayara A Ágata O Gabriel O Hudson A Nicole E a Susan Nós tivemos dois alunos Que pediram que explicasse novamente Mas a gente sabe que toda vez que há uma correção É uma nova explicação Certo, professora Roberta? Sim, com certeza Também quero agradecer a participação Dos professores que estão incentivando Os nossos alunos A participarem ativamente lá do chat Muito obrigada, professores Vamos lá, então, professora Roberta Na resposta? Vamos sim Então, vamos ler a atividade 1 Só para a gente poder ir para a resposta Qual a probabilidade de se obter a face coroa Voltada para cima No lançamento de uma moeda não viciada A gente vai fazer o lançamento de uma moeda não viciada Isso é o nosso experimento aleatório O que vai acontecer? A gente vai lançar Vou escrever lançar em vez de lançamento Lançar uma moeda Tá O que pode acontecer numa moeda? Quais são as faces de uma moeda? A gente só tem duas faces, professora A cara Que na matemática a gente representa pelo C Ou a coroa Que a gente representa pelo K Lembra? A moeda tem um desenho de um rosto de alguém Ou um número O número a gente chama de coroa E a cara é a face da pessoa Muito bem Então, quando a gente vai lá em espaço amostral A gente está querendo saber quais são as possíveis respostas Eu já disse Que é uma cara ou uma coroa Então, o ômega Ou vai ser cara Ou vai ser coroa Então, a gente tem dois elementos Então, o N de ômega é 2 Então, dentro desses dois A gente vai escolher alguma coisa lá no enunciado No enunciado, ele perguntou qual é a probabilidade De sair uma coroa Coroa A gente escreve aqui de novo, né? Pra ficar bonitinho Coroa é a letra K Então, qual é o evento? É sair coroa Sair a letra K Só tem uma letra K Ou seja, só tem uma coroa numa moeda Então, a gente tem uma em duas Então, a probabilidade vai ser a fração 1 sobre 2 Onde o número de cima é a quantidade de elementos do meu evento Que é sair o coroa E o número de baixo é a quantidade de elementos do meu espaço amostral Que é cara e coroa Que é o número 2 Ok? Esse aqui tá igualzinho ao anterior Então, 1 dividido por 2 1 real pra duas pessoas Se eu dividir, vai dar 0,5 Então, a infração é 1 sobre 2 Em decimal é 0,5 Agora, se eu quiser transformar em porcentagem Vou pôr aqui igual A gente pode vir do 0,5 E andar duas casas Aí você vai falar Professora, mas só dá pra andar uma Como eu quero andar mais uma Eu sou obrigada a colocar um 0 Então, pra andar essas duas casas A gente vai ter o número 50 Vai andar pra cá Esse 0 vai sumir Então, vai dar 50% Ou eu posso trabalhar com a fração 1 sobre 2 Quero chegar em porcentagem Então, eu quero chegar no número 100 embaixo Então, pra chegar no 100 Eu tenho que pensar por quanto eu vou multiplicar 2 vezes quem dá 100? 2 vezes 50 Tudo que eu faço embaixo numa fração Tenho que fazer em cima Uma vez 50 vai dar 50 E isso, então, dá 50 sobre 100 Que é 50%, ok? Vou pedir pra colocar a resolução aí na tela Pra eles tirarem um print, por favor Veja que eu anotei lá a cara e coroa Qual é o espaço amostral Qual é o evento dessa vez E qual é a porcentagem Sim? Será que vocês entenderam? Conseguiram tirar o print? Vamos pra mais um exemplo, então? Vamos piorar um pouquinho? Então, vamos pro exemplo 2 Pode colocar o exemplo 2 pra eles Vamos ler com calma Calcule a probabilidade de se obter Um número maior Ou igual A 5 Na face voltada para cima No lançamento de um dado não viciado Professora, o que é um dado não viciado? Aquele dado que a gente joga nos joguinhos Que vão de 1 a 6 Não viciado É que a chance de sair qualquer número De 1 a 6 É a mesma Lembra que a gente falou espaço equiprovável? Muito bem Qual é o nosso experimento aleatório? O que é a situação do exercício? Não é o lançamento de um dado? Então, aqui é Lançar Um Dado Quando a gente lança o dado A gente tem o quê como resposta? Isso é o nosso espaço amostral A gente tem o do número 1 Até o número 6 Então, o nosso ômega São as opções de resposta 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Quantas opções de resposta nós temos? 6 Então, o N de ômega é 6 Toda vez que eu estiver trabalhando um exercício Sobre o lançamento de um dado Eu já sei que na probabilidade O número de baixo vai ser 6 Porque eu só tenho 6 opções Nesse dado comum, tá? Porque existem dados com mais faces Mas um dado padrão é o número 6 Agora, neste exercício Qual é o evento? Vamos ler lá de novo A gente quer a probabilidade De se obter um número Maior ou igual a 5 Então, olhando para aqui Para as opções que a gente tem A gente tem do 1 até o 6 Quem são os números maiores ou iguais a 5? Igual a 5 é o próprio 5 E maior que 5 é o 6 Claro, quando a gente fala maior ou igual A gente podia pensar 5, 6, 7, 8, 9 Mas no dado, dentro do nosso espaço A gente só tem essas duas opções Então, o nosso evento é o quê? Um número maior ou igual a 5 Vou usar símbolo matemático, tá bom? Vocês estão na terceira série Dá para usar, né? Então, maior ou igual a 5 As respostas são? 5 e 6 Quantas respostas nós temos aqui? Duas Duas destas 6 Então, a probabilidade De ocorrer Um número maior ou igual a 5 Jogando um dado Lançando um dado É Duas opções Das minhas 6 Que eu tinha Sim? Aqui eu posso escrever Como fração? Sim, mas a gente pode simplificar Essa fração se eu quiser Então, eu venho aqui em cima e embaixo Como era a tabuada do 2 Posso simplificar por 2 E isso aqui vai dar 1 terço É minha fração simplificada Se for um exercício Que o resultado está em fração Você vai encontrar como alternativa 1 terço Agora, se for em decimal Vou dividir 1 real para 3 pessoas Eu sei que isso vai dar Uma dízima periódica de cabeça Mas eu vou pedir para o professor Inês Para me facilitar a conta Por causa do tempo Dividir 1 por 3 aí Só para eles, né? E mostra, por favor, a tela aí Que ela está com a calculadora Bonitona lá na mão Deu quanto, professor Inês? 0,3,3,3,3,3 Infinitamente Então, ó Como é uma dízima periódica Normalmente a gente coloca 3 números repetidos E 3 pontinhos Como eu gosto de responder as coisas Com duas casas decimais Eu vou colocar um 3 a mais, tá? Mas seria isso aqui 0,3,3,3,3,3,3 Sim? Como que eu vou representar isso Em porcentagem? Lembra que a gente vai andar Duas casinhas? Então, minha resposta é 33,33% Deixa eu só fazer um comentário Com vocês, tá? Se tivesse um número aqui No lugar desse 0 Fosse 2 Na hora que eu andar a casinha Vai virar 233,333%, tá? Eu só apago o 0 Porque é 0 Porque se fosse outro número Ia aparecer aqui na frente Tá? Cuidado com isso Mas deu pra entender? Duas chances em 6 Deu 1 terço Se eu quiser deixar em fração Ou 0,3,3,3,3,3,3 Ou 33 Aproximadamente, tá? 33,33% Pode pôr uma casa só Duas Mas eu normalmente coloco duas Sim? Por favor, coloca a resolução Do exemplo 2 na tela Pra eles Essa mesmo Pra vocês tirarem um print Porque agora a gente vai Para a atividade 2 Que é bem parecida Com a minha, tá bom? Então, atividade 2 na tela Por favor Calcule a probabilidade De se obter um número par No lançamento de um dado Não viciado O que é número par? Número par É todo número que termina em 0 2 4 6 8 Mas eu tenho que olhar Os números pares Dentro do meu conjunto Que é o lançamento do dado É a mesma ideia do que eu fiz Olhei quem são as opções do dado E penso nos números pares E aí monto a probabilidade Ok? Professora Inês Quanto tempo eles têm Pra esta atividade? Professora Roberta 3 minutos E aí lá no chat Pessoal Coloca também as 3 respostas Vocês conseguem? Conseguem, né? É isso aí 3 minutos, professora Ok Se não conseguir as 3 Pelo menos uma delas Coloca lá, tá bom? Boa sorte Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.